O maior passeio ciclístico de Goiás está voltando e esperamos você para pedalar com a gente. O Bora de Bike vem aí com uma edição especial em comemoração ao centenário de Aparecida. Em breve, mais informações. Aguarde! Realização Record TV Goiás, o tempo todo pra você. Oferecimento Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. Fernando Bicicletas, sua bike em até 10 vezes sem juros. Apoio Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente. Cidade inteligente.